Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarisai e sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui a gente vê um pouquinho de crochê, de amigurumi, as minhas aventuras no tricô, mas hoje eu trago um conteúdo que serve pra todo mundo que faz artesanato com fios. Hoje eu vou ensinar como fazer esse novelinho bonitinho aqui, ó, que a gente vê em muita foto de Pinterest e tal, que o pessoal faz com o enovelador. Eu tenho o enovelador, tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link que eu mostro o meu enovelador, como é que funciona e tudo mais. Porém, esse novelinho fofo aqui, eu usei só as mãos pra fazer. E o fiozinho sai pelo meio igual, ó, beleza? Então vou mostrar pra vocês como a gente faz o pequeno, o grande, e também como a gente pode fazer um novelinho, olha só, tchutchuco, pequenininho também. Certo? Então vem comigo. Bom, normalmente a gente fica com os novelos assim, em bolinha, né? Só que quando a gente vai tecendo e vai puxando, essa bolinha vai rodando, né? E aí acaba a gente perdendo pela casa, caindo no chão, enfim. Então vamos facilitar e fazer aquele novelinho que a gente puxa o fio pelo meio, tá bom? Primeira coisa, vocês têm que separar o início do fio aqui pra baixo. Essa vai ser a ponta que a gente vai puxar de início, tá? Então não deixa o fio muito curtinho, pode ser um pouquinho mais louco. Aí a gente vai enrolar no dedo, no sentido diagonal. Se o fio começar a cair, a gente pode segurar aqui, ó, com o indicador, ó, pra vocês segurarem o fio, pra vocês girarem no sentido diagonal, certo? Sempre no sentido diagonal. Para um pouquinho, gira na mão, ó, e continua enrolando na diagonal. Enrola um pouquinho, gira, tá? Não pode apertar muito essa enrolada aqui, ó, porque se a gente apertar demais, eu não vou conseguir girar depois, certo? Vamos ir puxando. Sempre no sentido diagonal, com paciência, com carinho, e aí depois vai ficar tudo super organizado no cantinho de trabalho de vocês. O fio que vai ficando aqui embaixo, ele vai acompanhando o giro de vocês, ó. Aqui no caso eu tô enrolando, ó, terminei, vou girar, ó. E ele vem acompanhando, ele vai ficar solto aqui, certo? E assim a gente vai enrolar até terminar o novelo, ou até chegar no tamanho que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer novelos menores, novelos maiores, aí é com vocês. Então, vamos enrolar? E aqui nós finalizamos, ó. A pontinha a gente coloca pra dentro de outros fios, e a gente fica com o fio de puxar pelo centro, bem mais organizado, um novelo bem compactado, e que ele pode ficar parado na posição enquanto vocês trabalham sem ficar rolando pela casa. Se o fio é muito fininho e vocês têm dificuldade pra enrolar, vocês também podem usar um lápis ou uma caneta pra apoiar. Então, deixa o fio de início aqui também, segura aqui, ó, no dedo, e começa a enrolar. Fez a primeira enrolada? Gira o lápis e segura. Ó, gira o lápis. E continua sempre no sentido diagonal também. À medida que o novelinho vai se formando, vai ficando mais fácil pra acompanhar, ó. Desce, prende no dedo, e agora é só enrolar até o fio chegar na parte superior aqui, ó. Então, a gente enrola um pouquinho, gira o lápis. Enrola mais um pouquinho, gira o lápis. Mesma coisa, é só vocês prenderem pra dentro o fio, e aí vocês têm um mini novelinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica super rápida, mas bem bacana pra deixar tudo organizado aí. Vocês podem juntar os restinhos de fios, fazer novelo, deixar o cantinho do artesanato de vocês tudo bem organizado. E os mini novelos, eu acho que fica bem bacana pra cenário de foto. Então, caprichem aí no visual e me marquem e me avisem que eu quero ver as fotos de vocês, beleza? Pra quem quer contribuir pro conteúdo gratuito que é feito aqui no canal, vocês podem também clicar no botão de Seja Membro e por R$7,99 e poder entrar pra essa comunidade também. E deixa aqui nos comentários quais são as outras dicas que vocês querem ver aqui no canal. Combinado? Um beijão e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto